Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente aqui da Rádio Nacional, da TV Brasil e da Agência Brasil acompanha o presidente Jair Bolsonaro que participa lá no Palácio do Planalto de uma cerimônia em homenagem ao dia da bandeira celebrado hoje. Ele também vai fazer o anúncio da ampliação do programa Escola Conectada. No Congresso Nacional a gente está de olho na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que pode votar o projeto que permite a prisão após decisão em segunda instância. Vamos também para a Boa Vista, em Roraima, porque olha só, a Prefeitura está tendo que tirar os painéis de energia solar dos abrigos dos ônibus, sabe por quê? Porque tem gente roubando esses equipamentos, o prejuízo é grande. E vamos acompanhar no Rio de Janeiro a expectativa do comércio para as vendas na Black Friday, que começa na semana que vem. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação aqui nos veículos de comunicação da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Bom dia, gente!